Quem também aproveitou a Cies para anunciar seu próximo carro elétrico foi a Volkswagen. A bateria do modelo promete até 700 km de autonomia por carga. Se liga! Em meio à movimentada semana em Las Vegas com a Consumer Electronics Show, o novo e elétrico sedã acessível da Volkswagen teve mais detalhes revelados. Confirmado como ID7, o modelo é baseado no conceito aero, a partir da mesma plataforma do ID4 e da IDBus, a recente Kombi elétrica da marca. Dentre as novidades em tecnologia, há um novo cockpit, heads-up display de realidade aumentada e controles deslizantes sensíveis ao toque, que a montadora alemã pretende deixar mais inteligentes. Por exemplo, uma das ideias é fazer com que o sedã seja capaz de detectar quando o motorista estiver se aproximando. Então, a cabine automaticamente já começa a ajustar a temperatura para ficar mais agradável quando ele entrar. A Volkswagen também pretende minimizar a quantidade de toques necessários para ajustar o ar-condicionado, colocando tudo na tela principal do carro. Os motoristas poderão ainda salvar preferências e controlar o sistema por comandos de voz. O sedã conta com uma bateria de 88 kWh, prometendo até 700 km de autonomia por carga. Parte dessa competência em alcance se deve ao coeficiente de arrasto bem baixo, com o ID7 ficando em um patamar aerodinâmico em linha com os de elétricos de luxo, como o BMW 14 e o Mercedes-Benz EQS. Outras expectativas são de que o sedã da Fox tenha duas variantes, uma com um único motor elétrico e outra com motorização dupla e tração integral. Ele deve ser lançado em 2024 nos Estados Unidos, na China e na Europa. Por enquanto, o mercado brasileiro não entrou na lista para receber o modelo. A Roku anunciou na CIES que vai ter aparelhos de TV da própria marca. E sabe quanto o modelo mais barato vai custar? Na conversão atual, R$ 648. Bora conferir. Um novo passo está sendo dado pela americana Roku, que desenvolve players de mídia digital para streaming de vídeo e vem trabalhando com diversos parceiros comerciais. Mas agora, a empresa vai ter aparelhos de TV da própria marca. 11 modelos de diversos tamanhos e resoluções já estão engatilhados para essa empreitada. Eles contarão com resoluções que vão do HD e alcançam os 4K e que devem tirar proveito de um soundbar sem fio, que também vai levar o nome da empresa. Há opções partindo de 24 e indo até 75 polegadas, todas trazendo o controle remoto Roku Voice, com o microfone instalado para o usuário fazer buscas usando a voz. O foco está em custo baixo, quando comparado com o teto de concorrentes como Samsung, Panasonic e LG, por exemplo. Então, é bem provável que a Roku não aposte em painéis OLED com brilho elevado, Dolby Vision ou qualquer outra tecnologia que possa encarecer o produto. Em valores, segundo a empresa, os clientes vão encontrar modelos a partir de 119 dólares, cerca de 648 reais da conversão atual, com os mais caros custando perto dos mil dólares, 5.445 reais. Por enquanto, a Roku não disse quando será o lançamento, mas prometeu que as primeiras TVs da marca já deverão estar no mercado no próximo trimestre.